Agora sim, novidades no caso 1, 2, 3 milhas. Pessoal, justiça retoma o processo de recuperação judicial pela segunda vez. E o que é importante agora é que, retomando, essa informação é de ontem, na verdade, ontem que eles bateram o martelo, agora tem a intimação. E sim, agora começa a contar o prazo, aquele prazo de 40 dias para poder apresentar o plano. Gostaríamos que fosse antes, mas, infelizmente, não. Mas é melhor saber que retomou do que ficar parado e arriscar a empresa ir para falência. Gente, muita, muita gente me mandou no Instagram, olha só. Vou responder o nome da pessoa aqui. Muita gente, o que me ajuda a produzir o conteúdo para vocês e principalmente analisar os fatos. Se você não segue lá no Instagram, já aproveita para seguir. Olha só, Rodrigo Marrone Oficial, até porque é muito mais fácil da gente conversar por lá, tá? Hoje eu conversei com várias pessoas, casos de cancelamento unilateral, casos de reembolso do cartão ali que eu fiz no vídeo para vocês. Então, se você tem um caso diferente, se você tem alguma informação que você precise, diferente do que eu tenho falado aqui, já me segue lá no Instagram, que é muito mais fácil. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição também. Vamos ler juntos aqui, então, galera. Olha só. Justiça retoma processo de recuperação judicial pela segunda vez. Andamento do processo estava suspenso desde o fim de janeiro por conta de uma decisão da Justiça. Desembargador manteve os administradores judiciais. Esse era um dos motivos, né? A Justiça autorizou a retomada do processo, que havia sido suspenso. A decisão foi assinada na quarta-feira ontem, tá? O processo de recuperação judicial de viagens havia sido suspenso no dia 25 de janeiro. Vamos lá. Após ser decidido, quem seriam os novos administradores? Além disso, o TJMG ainda não havia analisado o laudo de contestação prévia. O pedido de retomada foi feito pelo Instituto Nacional do Consumidor. Isso é bem importante, tá? A gente já vai falar disso. E argumentou que a suspensão gera grave prejuízo aos credores. Gente, para vocês entenderem, tá? O fato de ela estar pausada, um, impedia que a empresa conseguisse dar alguma satisfação para quem ela deve. Afinal de contas, tudo estava preso na recuperação. Agora o prazo retorna, né? Aquele prazo para poder recolher os nomes, poder colocar no site para a gente poder visualizar lá a lista, vai começar a contar, tá? Ó, especificamente, os milhares de consumidores incluídos. Na decisão, o desembargador Alexandre deu razão ao pedido do Instituto, o perigo de dano é notório, pois paralisação indevida e invocada da recuperação tem o potencial de frustrar a satisfação do critério, tá? Com a decisão, o processo é retomado e os administradores, já vou mostrar para vocês o site, tá? Os administradores devem ser intimados para cumprir o seu dever, que é recolher as informações no site. Aí sim retorna a lista, tá, gente? Então agora o próximo passo vai ser esse. Em nota, 123 informou que só irá comentar o assunto após receber a intimação judicial. Para vocês entenderem, este aqui é o site, tá? Neste site que vai entrar a lista. A lista para você olhar se o seu nome está certinho, a lista para que você consiga visualizar aí se você já está, né, para receber. Não vai acontecer tão cedo, não vai ser mês que vem, eles vão ter que parcelar, mas pelo menos você já vai estar no processo, tá? Então, gente, é uma notícia boa sim, principalmente porque, retomando, eles têm esse período para recolher as informações e em até 40 dias precisam apresentar o plano, tá? Não foi intimada a empresa ainda, então foi uma informação de ontem. Vamos torcer que seja amanhã, nesta esta-feira, não sei quando você está vendo esse vídeo, para que aí se encontre os 40 dias e logo eles possam apresentar um plano. Por mais que seja ruim o plano, já é um, né, alguma informação sobre o pagamento e a gente sabe que quanto mais esse caso se arrastar, mais chance ele tem de quebrar, tá? Então, assim, gente, estou à frente do caso, tenho dois advogados aí que estão me auxiliando, né, sobre notícias, sobre informações, tanto que eu cheguei a indicar um para vocês, ele já pegou todos os casos que deu, o outro, infelizmente, só cobrando, então não fazia sentido, tá? E não te esquece, tá? Essa informação, como eu disse, eu recebi lá pelo Instagram, tá? Se você, ó, se você, tá? Se você, vamos aqui, peraí, ó, se você não me segue lá no Instagram, já aproveita para me seguir, tá? Rodrigo Marrone Oficial, assim, saindo notícias, eu consigo falar lá para vocês, inclusive em live, que tem praticamente todo dia, e se você tiver alguma dúvida, ó, assim como eu tenho aqui para responder, você pode me mandar lá no Instagram que eu consigo te responder, tá? Então, ficamos felizes com a notícia, já é, né, já é uma informação real, acabou o carnaval, né, o Brasil começa só depois do carnaval, é verdade, então é isso que está começando, vamos ficar na torcida, não te esquece de curtir, e se tiver alguma dúvida, comenta aqui, se não, vai lá no Instagram, fica mais fácil para eu poder te atualizar, tá bom? Na torcida por todos e, né, por nós que estamos nesse bolo aí, tá? Então, agora, acompanha aqui o canal, acompanha o Instagram, por quê? Eles vão informar 1, 2, 3, eles vão atualizar o site, e vai ser liberado a lista para você consultar o seu nome. O prazo que isso vai ser feito, não sei, 5, 10, 20, 30 dias. Depois desse prazo, o correto seria até 40 dias para eles apresentarem um plano, tá? Mas vamos ver na prática como vai ficar. Saindo o plano, o juiz pode aceitar ou não, provavelmente não aceita, porque eles sempre querem pagar muito pouquinho, e aí já, né, negocia de novo, e aí vai decidir se vai ser parcelado ou como vai ser. Mas assim, não é a notícia que a gente queria, né, ou seja, vai começar, mas pelo menos é a notícia de que já recomeçou, tá bom? Na torcida por todos, sorte pra nós que nós vamos precisar, tá bom? Valeu, um abraço e até mais. E aí E aí